Voltando pessoal com o nosso estudo E a primeira imagem que você está vendo aí É justamente para chocar você Se é que você já não sabe, quem já sabe A verdade, quem já conhece essa verdade não vai ficar chocado Vai entender perfeitamente Você está vendo aí um templo ao fundo, um templo de pedra construído Por mãos humanas E você provavelmente deve conhecer isso como igreja Agora Será que igreja é ir? Você vai na igreja? Ou igreja é ser? Todos os eleitos, todos os convertidos no mundo inteiro são a igreja? Essa é a pergunta E os templistas farisaicos de hoje já não vão gostar nem um pouco Dessa imagem que estão vendo aí Nossa, como assim? Como assim? Igreja não é ir, é ser Como assim? Como assim? Eu sempre ouvi que temos que ir à igreja Né? Olha que legal Ai, meu pai amado É triste, né pessoal? Sejam todos bem-vindos aí Quem está chegando Estamos ao vivo E É triste demais o que você está vendo Hoje as pessoas não fazem ideia do que está acontecendo Primeiro ponto Que as pessoas não sabem o que é o significado de igreja Primeiro você tem que saber qual é a etimologia do vocábulo E tem pessoas que não sabem nem o que é a etimologia do vocábulo Pois é Aí A gente está falando aqui, né pessoal? Para um público com um QI de 80 Como é que vai fazer? O ser humano está com a atenção menor que um peixe dourado Um peixe dourado, você sabia que tem 9 segundos de atenção? Você fica 8 segundos com a atenção e depois dispersa Como é que faz para explicar isso para as pessoas? Você que está vendo esse vídeo aqui É uma raridade Se você ver até o final Tenha certeza que você tem um cérebro Acima da média Se você ver esse vídeo até o final Você não é normal Agora, as pessoas que já clicaram e já foram embora E já nem viram nada E você já está perdido Você já não tem jeito não de você colocar nenhuma informação na cabeça desse tipo de gente Por quê? Porque a pessoa não consegue O cérebro não consegue gravar algo assim Um ensino Em um segundo, cinco segundos, dez segundos Não consegue Você só aprende com a repetição Com o tempo Com algo que realmente mexe com você Então, do contrário, você não aprende Então, vamos lá Igreja O tema desse vídeo é desigrejados E a pergunta é Será que existe alguém desigrejado nesse mundo, pessoal? Alguém me responde no chat Ai, meu pai É incrível Eu não sei Cara, sério Sinceramente, pessoal Eu Não sei Sério Eu não sei Eu não sei como Que pregadores Sério Não estou nem falando da ralé Não estou nem falando de pseudo pregadores Não estou nem falando de falsos mestres Estou falando de pregadores sérios Não sei como é que certos pregadores sérios Que nós temos aí hoje no Brasil E no mundo Eles Tiveram a incrível capacidade Cara de pau De adotar essa palavra Esse Esse Vocabulário Pra Chamar Pessoas que não vão em seus templinhos Denominacionais De desigrejados Oh São desigrejados Mas pera um pouquinho A pergunta que eu faço é Como alguém consegue ser desigrejado Desigrejado Olha Primeiro tem que entender alguns conceitos Olha só Igreja, pessoal Olha aqui Primeiro ponto Já vamos entrar aqui em Malaquias 3.10 Que fala da casa do tesouro No aspecto mais histórico Primeiro a gente vai falar Da seguinte coisa Colossenses 1.24 Fala uma coisa bem importante Que é a seguinte Olha só Paulo falando Agora me regozijo nos meus sofrimentos Por vós e preencho O que resta das aflições do Messias Na minha carne A favor do seu corpo Que é a igreja A gente já fez aqui Vídeos sobre o arrebatamento da igreja Lá a gente aprendeu que A noiva É o corpo E o corpo É a igreja O que é o corpo Do Messias Está falando daquele corpo físico Dele? Não Está falando Da igreja Tá Essa aqui é uma linguagem Que Paulo está usando Falando A favor do seu corpo O que é o corpo Do Messias As pessoas tem que entender Que o criador É o cabeça Do Messias O Messias é o cabeça Da igreja E por aí vai Então É um corpo E todo corpo Tem uma cabeça O Messias é o cabeça De todos os salvos De todos os eleitos De todos os convertidos Ele é o cabeça Ele manda O corpo somos nós Os convertidos Que agem E fazem A vontade Do cabeça Por isso O cabeça E o corpo E por isso O corpo É a igreja É o que ele está falando aqui Então Aqui também Outra referência Por exemplo Está em Efésios 5 23 Porque o marido É a cabeça Como também O Messias É o cabeça Da igreja Sendo este mesmo O salvador Do corpo Olha que interessante Então Vamos voltar Para Colossenses 24 Para a gente Ler essas outras Referências Aqui Vamos ver aqui Aqui em Efésios 4 12 Com vistas Com vistas Ao aperfeiçoamento Dos santos Que são os convertidos Os salvos Para o desempenho Do seu serviço Para a edificação Do corpo Do Messias Como assim A edificação Do corpo O corpo Somos nós Os convertidos Esse é o corpo Do Messias Todos os salvos São O corpo Do Messias Não é uma individualidade Não é que Você É igreja A igreja É um plural De todos Os salvos São os salvos No plural Que é o corpo Resume-se no corpo E o corpo É a igreja Como a gente Viu aqui Ó A favor do seu corpo Que é a igreja Então o corpo Do Messias É a igreja Compreenderam? Ó Em 1 Coríntios 12 Verso 27 Ora Vós sois o corpo Do Messias E individualmente Membros desse corpo Então Individualmente Somos membros Do corpo Do Messias Tá Então Acho que ficou Bem claro Isso É Deixa eu ver aqui Ó Assim também Nós Conquanto muitos Somos um só corpo No Messias E membros Uns dos outros Por essa razão Tudo suporto Por causa dos eleitos Para que também Eles obtenham a salvação Que tá no Messias Então É Acho que isso é claro Isso todo mundo concorda Então tem uma coisa Pessoal A igreja É o corpo Do Messias Então a favor Do seu corpo Que é a igreja Calma aí Então Já temos aqui Um parâmetro Que é o que? O corpo Do Messias Somos Nós Todos os salvos Todos os convertidos E esse corpo É a igreja Portanto Igreja São Pessoas Tá Então igreja Não é um local Para você ir A igreja São todos os salvos Todas as pessoas Convertidas No mundo inteiro A igreja Pessoal Não é um local Não é um local fixo Ninguém vai A igreja Como é que você vai Até você mesmo Você É Parte da igreja Você é Membro do corpo Do Messias Que é a igreja Então O que é a igreja Igreja Aqui Do grego É Ecclesia Uma junção De duas palavras Ecclesia Chamados para fora Justamente Do sistema religioso Sabia que a palavra Ecclesia Significa Chamados para fora Então Naquela época Existia muita coisa O judaísmo E tal Então você era Chamado para fora E você Fazia parte Da igreja Então preste atenção É em etimologia De vocábulo Ecclesia Igreja Chamados para fora Então veja bem Por isso que eu Já iniciei Com isso aqui Já a partir De um choque De realidade Igreja Não é ir É ser Não tem como você Ir A igreja Não existe Isso Quando as pessoas Falam Ah eu fui A igreja Ah na igreja Do fulano Ah na igreja Do ciclano Ah porque A igreja Apostólica Católica Ah porque A igreja Neopentecostal Ah porque A igreja Não sei do que Porque a igreja Não sei do que Gente Biblicamente Isso não existe Calma que nós Já vamos chegar Em apocalipse Não se preocupe Das sete igrejas Não se preocupe Igreja Não é ir É ser Você é Do contrário Você tem que pegar Rasgar esses textos Todos que eu li Aqui agora Joga fora Não acredita neles Porque aqui está Falando claramente Que a igreja É o corpo do messias E já lemos aqui Ora Vós sois o corpo Do messias E individualmente Membros desse corpo Vós quem A igreja É o corpo E individualmente Ou seja Cada pessoa É membro Desse corpo Né Então é muito simples De se compreender Isso aqui Até aí tudo bem Tá Todo mundo concorda Com isso Agora vamos lá Quer dizer Todo mundo não né Porque há Muitos não concordam Com isso aqui né Muitos ainda Continuam falando Que tem que ir Na igreja Tem que ir Na igreja Na igreja E não seja Meu irmão Desigrejado Pois é Vamos ver Vamos ver Vamos ver se existem Desigrejados Mesmo Bom É o seguinte É Tem uma grande Má notícia Para dar para você Eu tenho aqui né A bíblia Estou lendo aqui A bíblia né De forma Virtual Tem aqui várias bíblias Também Físicas E é o seguinte É Eu não encontrei E você também Não vai encontrar Nenhuma Nenhuma palavra Nenhum versículo Sequer Nenhuma passagem Nenhum contexto Nenhum capítulo Nada Você não vai encontrar Nenhum lugar da bíblia A palavra Desigrejado Já começa por aí Essa palavra Não existe na bíblia Inclusive essa palavra Nunca existiu A não ser O que? Cinco anos atrás? Dez anos atrás No máximo É muito recente Isso É extremamente recente Inventaram Muito recentemente Essa palavra Desigrejado Muito recente Eu nunca tinha ouvido falar Recentemente Há pouquíssimos anos atrás Tá Então olha só Já começa por aí Agora Explicando isso Vamos um pouco de história Bom Havia 12 tribos de Israel O nome dessas tribos Está aqui Manassés Naftali Isaacar Efraim Benjamin Simeão Azerzebulun Gad Dan Rubem E Judá A gente encontra Essas divisões E eles ganharam terras E a tribo de Levi Não ganhou terra Pois bem Eles ficavam peregrinando Eles não tinham terra Não tinha como herança Eu expliquei isso No vídeo passado Sobre dízimos Para as pessoas entenderem Algumas coisas E Havia o templo móvel Que ficavam com os levitas Correto? Sacerdócio levítico Bom Enfim A questão dos dízimos Eu já expliquei Era para ser dado lá 10% Eu não vou entrar aqui Porque já foi explicado No vídeo passado Então quem não assistiu O vídeo sobre os dízimos Tem 3 horas de oração Assista lá Muito importante Para você entender Pega um contexto Esse vídeo aqui É um complemento Ao outro vídeo É É a sequência Então vamos lá Aí Enfim A gente encontra aqui agora Uma coisa Em Malaquias 3 A famosa passagem lá Trazei todos os dízimos A casa do tesouro E as pessoas Acham que casa do tesouro É Um templo de pedra Denomenacional Que existe até hoje Não pessoal A casa do tesouro Ficava em Jerusalém E eu já expliquei isso No vídeo sobre o dízimos Assista lá Todas as bases bíblicas Agora As pessoas tem que entender Que o sacerdócio Levítico acabou Isso aqui já não vale mais Para os dias de hoje Inclusive era só alimento E O Messias foi crucificado O véu do tempo Se rasgou de alto a baixo No ano 70 Houve uma invasão A Jerusalém E Não ficou pedra sobre pedra Como o Messias havia predito Profeticamente falando Derrubou-se Caiu aquele templo E não existe mais Então A casa do tesouro Não existe mais Qualquer pessoa Que fica usando Esse texto aqui Para querer Provar Dízimo Como se fosse dinheiro Templo denomacional Como se fosse dinheiro Tem que ir na igreja Na igreja Como se fosse Tem que ir na igreja Desculpa pessoal Isso aqui Não é Para os dias de hoje E já acabou Faz tempo Inclusive A casa de Deus A casa de Deus Pois é É interessante Agora vamos lá Entenda uma coisa Pessoal Na nova aliança Nós Não encontramos Na bíblia inteira Um único versículo Para você Para Que os discípulos Ou alguém Foi ordenado A construir Um templo Para você ir Não encontra Em setenta Depois Do Messias Foi destruído O templo E você Não encontra Na bíblia Base bíblica Para você Hoje Ir Ir A um templo De pedra Eu já Vou explicar Ponto a ponto Calma Assista Até o final Quem não Vê Esse vídeo Até o final Vai perder Vai perder Regalardão Do céu Do céu E quinhentos Bios Então Inclusive O O Silvio Santos Está ativado Só não Manda Em besteira Tá pessoal Senão Eu não vou Nem ouvir Aqui Vocês vão Perder o Diante de vocês Aqui está normal Está seis mil Kbps A transmissão Bom Então Você não encontra Nenhum único Versículo Para Dar Bases Ah Então Vamos lá Agora O templo Oh Oh O templo Vamos Falar Das igrejas De apocalipse Apocalipse Claro Tinha que ter Né Claro Tinha que ter Isso Vamos lá Eu já expliquei Isso inclusive Na minha série Inteira Sobre apocalipse Então Vamos lá Apocalipse 2 Ao anjo Da igreja Em Éfeso Escreve Essas coisas Diz A igreja Em Éfeso Aí também Temos Ao anjo Da igreja Lembrando Que a palavra Igreja Aqui no grego É a mesma Palavra Eclesia Então Chamados Para fora Tá Não Isso aqui Não Isso aqui Entenda Isso aqui Pessoal No grego Não é templo Tá Tem que As pessoas Tem que Eu acho que Meu Na boa Pera aí Acho que Eu vou ter Que dar Um pause Aqui Porque Até as pessoas Ligar o Lé Com o Cré Porque Parece que Eu estou falando Grego Não Grego Seria Diferente Vamos falar Grego Aqui mesmo Grego Seria Diferente Aí sim Aí seria Apocalipse Isu Christu En Eduken Atu Ateos Dixi Dulis Atu Isso sim Seria grego Mas eu não vou Falar grego Para você Senão Ninguém Vai entender Bulhufas Então Vamos voltar Tem que Explicar Para as pessoas Que essa palavra Eclesias Quando a Bíblia Fala Ao anjo Da igreja Por que Eu estou Falando isso Porque Vocês Não fazem Ideia Do Quanto De debate Que eu já fiz Sobre isso aqui Explicando E desenhando O desenho Da explicação Do desenho Da explicação Para as pessoas Depois fazendo Outra explicação Do desenho Da explicação E mesmo assim A pessoa Não entende Então você tem Que largar Para satanai Porque você Não vai conseguir Explicar Porque a pessoa Não tem capacidade Não é porque Não é porque Não quer É porque Não tem capacidade De entender É triste Pessoal Vocês não fazem Ideia Sério Eu passo mal Hoje eu não Passo mais mal Porque eu já entreguei Eu quero que As pessoas Só vai Continua Acreditando Na heresia E vai Vai loucão Dê Mas vai Dê Todos os Milhões de reais Que você conseguir Dê tudo Para o seu pastor E para a sua denominação Não estou nem aí As pessoas Têm que se lascar Para aprender Então escute só Eu já Já Expliquei muito isso E as pessoas Continuam Com essas lorotas Mas Rômulo Você é um heresia Olha lá Em Apocalipse Lá em Apocalipse A igreja de Éfeso Como é que não tem Igreja Rômulo A igreja De Esmirna Aqui A igreja De Pérgamo Olha quantas igrejas Tem na Bíblia Rômulo Isso aqui é Apocalipse A igreja A gente atira Olha Um monte de igreja Ok Temos as sete igrejas Tá Como eu já expliquei A palavra igreja Entenda uma coisa Vamos agora rebaixar Nosso Igreja Igreja Nacional E sim Chamados Para fora Compreendeu? É isso que significa Igreja Meu pai amado Não está E o link Deixa eu botar Pronto Mas olha Agora você Você pode ter voz Da live Interagir como Silvio Pronto Olha só Vocês entenderam A palavra Igreja Não Significa Matéria Para construir Um templo Denominacional Não é uma Denominação Entenda quando a Bíblia Fala igreja Em Éfeso Quando a Bíblia Fala igreja Em Esmirna Quando a Bíblia Fala igreja Em Pérgamo E Teatira E Filadélfia E tudo mais Entenda Pérgamo Esmirna Éfeso Laodiceia Teatira E Sardes Eram sete localidades Sete cidades Numa mesma Que inclusive Estavam na mesma rua Na mesma estrada Vamos falar assim Rua Estrada Nessa região Eu já expliquei isso Na minha série completa Sobre Apocalipse Explicado Versículo Por versículo Está no canal No Youtube Rômulo Ribeiro Então quando a Bíblia Fala igreja Em Éfeso Não é A denominação Ou o templo De pedra De Éfeso É A A A totalidade Dos crentes Genuínos Chamados para fora Na cidade De Éfeso Pessoas Crentes Em Éfeso Meu pai Quando a Bíblia Fala O anjo Da igreja Em Esmirna Também É a totalidade No número Dos crentes Genuínos Regenerados Salvos Chamados Para fora Ou seja Eclesia Igreja Na cidade De Esmirna Não é Um templo De pedra Em Esmirna Meu pai Não é Uma denominação E assim Vá em todas Elas Então por favor Será que as pessoas Conseguem Deixar de serem Ignorantes Burras Será que as pessoas Conseguem elevar O seu QI De 12 Para pelo menos 90 Porque eu não sei Se você sabe O QI De 100 É a média Do ser humano Você sabia disso? Que o QI De 100 É a média Do ser humano? Você sabia Que o brasileiro Tem QI De 80? Ou seja É abaixo Da normalidade Humana Por isso Que tem que Desenhar Aqui Não é Mais 83 King É 80 Baixou E a cada ano Baixa mais Imagina eu falar Isso aqui Na live Vilela Derruba a live Na hora Não vou nem falar Você está maluco Mas essa é uma verdade Vilela Então como é que faz? Para explicar Isso aqui Você se lembra Do dado Que eu Trouxe Aqui Aqui Brasileiro Não consegue Entender Como é que é? É 8% Deixa eu ver Um negócio aqui Aqui Vocês se lembram Desse dado? Vocês se lembram Desse dado aqui? Essas jossas de anúncio Mas eu vou trazer Para cá Igual Só dá uma lida Nesse trem Só dá uma lida Nesse trem Pessoal Vou ter que dar Uma diminuidazinha Aqui Não tem problema Aí Consegue ler? Não Não consegue Espera um pouco Aí Agora consegue No Brasil Apenas 8% Tem plenas Condições De compreender E se expressar Foi isso mesmo Que você leu No título Apenas 8% Das pessoas Em idade Trabalhada São consideradas Plenamente capazes De entender E se expressar Por meio De letras E números Ou seja 8 a cada Grupo 8 a cada Grupo De 100 indivíduos Da população Precisa falar Mais alguma coisa? É triste Pessoal A situação A situação É mais do que triste É deplorável Por que você acha Que as pessoas Estão sendo enganadas Porque o brasileiro Não tem capacidade Você acredita Que enquanto Eu estou falando Isso aqui A igreja em Éfeso Ainda tem pessoas Que vão pensar Que é um templo Denominacional Lá Como se fosse Isso aqui Em Éfeso Um templinho Lá No meio do nada No meio da cidade Entenda Igreja Não é ir É ser Essas pessoas Que estavam Aqui em Éfeso Eram a igreja Em Éfeso As pessoas Aqui Em Esmirna Eram a igreja Em Esmirna Não é que uma pessoa É igreja Você é membro Do corpo Membro da igreja A igreja É a totalidade Dos salvos E por aí Entendeu agora O que Que quer dizer Isso aqui Romulo Como é que Não existe igreja Como é que Igreja não é Templo É eu acabei de explicar Uma pedra Que é algo Que é algo que Sequer foi ordenado A ser construído E fundado Para a nova aliança Você não encontra Na bíblia isso Então vamos lá Para outros textos Mas Romulo Ele fala Para você Não deixar De congregar Vamos lá Hebreus 10 25 Não deixemos De congregar Como é costume De alguns Antes façamos Administrações E tanto mais Quanto Vê diz Que o dia Se aproxima O dia Que é a volta Do Messias E aqui Congregar Essa palavra Aqui Em grego Ela Porque não adianta Você pegar E ler tudo No português Isso aqui não foi Escreto em português Amigo A palavra Que é em grego É essa palavra Aqui Eu só gostaria Que alguém me dissesse Que palavra é essa O que tem escrito Alguém me translitera Para mim Por favor Estou aguardando As pessoas Que gostam De falar Tem que congregar Tem que ir No templo de pedra Tem que ir sim Eu estou esperando Alguém falar agora E escrever Esta palavra Transliterada Para mim Aqui no chat Eu já estou Eu estou dando Até Estou Facilitando As coisas Para todo mundo Aqui Eu nem precisava Eu poderia falar assim Cadê a palavra Congregar Aqui em grego Aí sim Eu queria ver Alguém achar E depois Transliterar ainda Não Eu já dei a palavra Está muito fácil Ixi Está aqui Essa palavra Tem Transliteração Muito fácil Quem jogou No google Tradutor Perdeu Galardão No céu Quem jogou No google Para pegar Transliteração Perdeu Galardão No céu Só lamento Perdeu Perdeu muito Galardão Inclusive Ah é Vitor Não foi No google Foi no Foi no aplicativo Foi no mobile Foi no my bible Pronto Está vendo Mas olha só Você Você Acaba de perder Galardão Isso É É a palavra Que o Vitor Deixa eu ver Deixa eu corrigir aqui Vamos ver É isso aí É a palavra Que o Vitor Escreveu Agora eu gostaria Que alguém Vamos aprender Que alguém Como é que seria A pronúncia Dessa palavra E daí Bom Não Aí é muito Pesado Vocês não vão Conseguir escrever Porque para Pronunciar Isso É É difícil Escrever Isso aí Dá para escrever Mas tem que escrever Mais coisas Mas eu vou Dar Eu vou dar Chances para vocês Pronuncia-se Essa palavra Primeira opção Segunda Terceira Qual delas? Alguns estão dizendo Que é a primeira Alguns estão dizendo Que é a terceira Alguns estão dizendo Que é a segunda Tem uma má notícia Para dar para vocês Não é nenhuma Peguei de todos vocês A pronúncia correta Dessa aqui É 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 Significa Eu Eu fiz leves variações Ficou parecido Mas Aqui As pessoas tem que entender Que aqui Nós temos o Y Que tem um som de U Não é U Nem I É o U Francês Aqui é A aberto Que é o alfa Aí temos o gama Aqui é um ômega Que é o O Fechado Sempre Não é O Que é ômega Não é O O fechado Aqui outro gama E aqui E Som de E Fechado Não é E É E E aqui é um som de N Então É Psy Nagogan Tá É Essa palavra Significa Ajuntamento Espiritual Do alto Aqui nós temos Uma junção Com duas palavras Synagogen Que é Derivação de Sinagoga Para transiterar Sinagoga É um ajuntamento E o ep É do alto Então significa Ajuntamento espiritual Do alto Aqui As pessoas tem que entender Então Que quando a Bíblia fala Não deixemos de congregar Como é o costume de alguns Antes façamos ameaçações E tanto mais quanto Vez Que o Dio se aproxima Paulo Sim Ele tá falando De uma certa Reunião De salvos Não dá pra dizer Que não Mas Não Tá Dizendo De Templo De pedra Denominacional Não Não tá Falando De um De um Local fixo De denominação Tá falando De qualquer Lugar Que Dois ou Três Estiverem No nome do Messias Estiverem Como O próprio Messias Falou Escrevi Errado Dois Escrevi Dois Porque Onde Estiverem Dois ou Três Reunidos Em meu nome Ali Estou No meio Deles Como Você Ousa Dizer Que Isso aqui Não Seria Igreja E agora Eu queria Ver algum Pregador Algum Qualquer um Pode ser Reformadinha Mesmo Ou outros Armênias Também Ou Pré-tribulacionistas Dizerem Que isso aqui Não é Igreja Se o Messias Está aqui Como que isso Não é Igreja Sendo que ele Falou que estará Estará Conosco Até a Consumação Dos séculos Por que Que igreja Tem que Selar Naquele Templo Denominacional Para você Ouvir Heresia E minhas Verdades Por que E aí Só isso Eu queria Eu queria saber Se o Messias Está no Meio Desses Dois Outres Que Estiverem Reunidos O nome dele Se ele Está Reunido Você Tem coragem De dizer Que isso Aqui Não É Igreja Aí Lascou Lascou Para você Porque Isso Aqui É Igreja Assim Como É Igreja Aqui Como nós Lemos Antes Em Apocalipse 2 A igreja Em Éfeso São Os Crentes Que se Reuniam Em Éfeso Só que Entenda Pessoal Que eles Não se Reuniam Em Templo Nacional Não Templo De Pedra É Gente Vocês Não fazem ideia A história É longa Como eu Falei No meu Vídeo Passado Sobre Dízimo Eu Também Entrei Um pouco Sobre Templos Existe Uma Coisa Pesadíssima De Seita Que Está Atrelado Ixi Me Mandaram Aqui Deixa eu ver O Matheus Vamos ver O Matheus Mandou Um negócio Não sei Por que Não está Reproduzindo Automático Peraí O Alan Também Mandou O Alan Tem que Se cuidar Com o Negócio dele Olha só Vou Reproduzir Vamos ver Medão Ah não Acabei de Fazer 550 Agachamentos Calistênicos Semana Passada Fiz 1.100 Agachamentos Não consigo Nem andar Vou ligar Meu Fusca Tu não Botou Tu não botou Alan Na voz do Silvio Pranto Não botou Vamos ver o do Matheus Mateus Mini Urubu Mandou 5 reais Maoi Quem quer Live Pix Urubu Da Reprise Rômulo Faz react Desse ateu E refuta Ele Quando acabar Seu estudo Rômulo Para Presidente Da Reprise 2026 Mas olha só Babuji Você está Muito Levado Você Mas isso É uma heresia Você quer Que eu refute Ateus Mas olha só Mas isso É uma coisa Inútil Porque não Precisa Mas olha só Ateus Se auto Refutam Valeu 15 reais Valeta Ai Não é possível Cara O Matheus Gosta Quando eu refuto Ateus Aqui Quando a gente Acabar Quando a gente acabar Esse estudo Eu refuto Aqui na Twitch Fica tranquilo Deixa eu Passar o anúncio Aqui Quais são as causas Do ateísmo Ai meu pai Ai Tá Depois nós vemos Beleza Eu não sei Por que não está automático Os áudios Cara Fila de alertas Nenhum alerta Resumir autoplay Peraí Pular alerta Resumir autoplay Pausar autoplay Ah Está autoplay Agora sim Agora está automático Só que velho Eu vou deixar travado Assim Antes de mandar Um bagulho Que não era bom Ser reproduzido Não dá Inclusive Quem mandou O áudio Eu vou bloquear Infelizmente Quem mandou Um áudio Anterior Que não dava Para ser reproduzido Ainda bem Que não reproduziu Eu fui ver aqui Meu Não dá Vou ter que bloquear Desculpa Nem sei quem é Botou um nome estranho Aqui Vou ter que banir Não vai mais comentar Não vai mais Enviar novas mensagens Então pessoal Eu vou deixar pausado Olha o nível Está vendo Como é que é o Brasil Não dá O Brasil é triste Meu A gente está assim Trazendo um estudo Eu estava trazendo um estudo Sobre o dízimo Antes No vídeo passado E aí meu Você imagina Um áudio Do nada Solta na tua live Cara Não dá Então Acabei de banir Aqui o cara Antes O Brasil É isso Os cara Pega e manda E manda Coisa Nada a ver Aí não dá Aí ó Agora Alan Duvido que você fez 550 agachamentos Calistênicos A não ser que você Dividiu isso em Uma semana Daí dá Não Acho que 550 Dá Dá É 550 Não é muito não O dia inteiro dá pra fazer Bom Vamos lá então Exercício é bom Então vamos voltar Para o estudo bíblico Então Deixa eu ver aqui Tá Templo 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 denominacional Ó Entenda uma coisa Pessoal Muitas pessoas falam Mas e o dinheiro Para a obra Né Tem que Tem que ter a obra Onde é que nós vamos Nos reunir Tanto tem que construir Um templo de pedra Mas a bíblia diz que A obra do criador É simplesmente Crer naquele que ele enviou Então você deve pregar O evangelho da criatura Então eles formam Eles constroem os apriscos Para que As pessoas ficam presas Lá dando o dismo Sendo Lobotomizadas É Você sai de lá Você entra seco Sai vazio Sem conhecimento Você não aplica nada Você não consegue aprender Todo mundo que ensina Não está ensinando É nada É triste Tem Tem alguns raríssimos pregadores E que ainda conseguem ensinar Resquícios de misericórdia Para as pessoas Mas Cara Mesmo assim Eles acabam infundindo Algumas Algumas heresias ali Cara Como trindade Como Doutrinas pagãs Como nomes pagãos Como dízimo Como Tormenta eterna no inferno E como Desigrejados E agora a pergunta Que eu faço é Como Alguém pode ser Desigrejado Se uma vez Dentro do corpo Do messias Como já vimos Nesse vídeo Você não sai mais E gente Eu já expliquei isso Zilhões de vezes Entenda uma coisa Ai meu pai Segunda Coríntios O que que diz Aqui pessoal E assim Se alguém Está no messias Ou seja Se alguém É salvo Se alguém É convertido Se alguém Foi regenerado É nova criatura As coisas antigas Já passaram Eis que se fizeram novas Que parte Do As coisas antigas Já passaram Você não entendeu Que parte Do É nova criatura Você não Entendeu Que parte Do Eis que se fizeram novas Você não Entendeu Entenda uma coisa Pessoal Uma vez Você Convertido De verdade Uma vez Você Regenerado Salvo Você Mudou Porque você Foi mudado A sua vontade Foi mudada Seu cérebro Foi mudado Você passou agora A ter a mente Do messias A mente De antes Que era voltada Ao mundo E as inclinações Da carne Ficou agora A mente Do messias Que faz A vontade Do criador E é por isso Que ele diz Lá em Mateus 7 Nem todo Que me disse Senhor Entrará No reino Dos céus Mas aquele que faz A vontade Que está no céu Como vai fazer A vontade Do pai Que está no céu Se a sua mente Não foi mudada Por isso Que o homem Natural Não compreende As coisas Do criador Só o espiritual Isso está em Coríntios Tem que ir ponto a ponto Senão as pessoas Não vão entender O homem natural É o que? O ímpio Homem e mulher O não convertido Qualquer pessoa Não aceita As coisas Do espírito Do pai Por quê? Porque eles são loucura Ele é ímpio Ele não tem a mente Renovada E não pode Entendê-las Não é que não quer Não é escolha Não é opção Não pode É incapacidade Porque se discernem Espiritualmente Porém o homem espiritual Julga todas as coisas Ou seja O ser humano Convertido Ele é espiritual Regenerado Ele julga todas as coisas Mas ele mesmo Não é julgado Por ninguém Compreende a diferença? Ímpio Salvo Então entenda Uma vez você Salvo Você então Entende Enquanto você é ímpio Você não consegue entender E não existe Nenhuma passagem Da Bíblia Que fala que Uma vez você For convertido Você pode voltar A ser o homem natural De novo Isso não existe O que existe É isso aqui Pessoal Primeiro João 2 Ou é Primeiro João 3 Já acho Já acho Fica tranquilo Aqui É isso É Primeiro João 2 19 Eles saíram dos nossos Eles saíram do nosso meio Entretanto não eram dos nossos Porque se tivessem sido dos nossos Salvo Regenerado Convertido Teriam permanecido conosco Todavia eles se foram Saíram de perto Dos salvos Para que ficassem manifestos Que nenhum deles Era dos nossos Que nenhum deles Era realmente Convertido Textos Pessoal Que eu já expliquei aqui Aquele que não Perseverá até o fim Aquele que perseverará Até o fim Esse será salvo Esse perseverar É o criador Que efetua em nós Tanto querer Segundo efetuar Segundo a sua boa vontade Está em Filipenses 2 2 3 14 Então As pessoas Têm que entender Que sim Nós perseveramos Mas não para Sermos salvos E sim perseverando Porque já fomos salvos É diferente A ordem dos fatores Você não faz nada Para ser convertido É o criador Que te converte Para que você Possa fazer Alguma coisa A árvore A árvore é boa E dá bom fruto Porque já foi Convertida Ela é a boa árvore Por isso dá bom fruto Não é que ela dá bom fruto Para se tornar Uma boa árvore A boa árvore Dá bom fruto O que vem primeiro? Como é que Você vai dar bom fruto Se você primeiro Não é uma boa árvore? E agora? Entendeu? Essa foi Olha o nível Aqui pessoal Mateus 7 Qual a ordem dos fatores? Primeira vez que eu estou Olha isso aqui Pelos seus frutos Conhecereis Colhem-se porventura Ovo dos espinheiros O figo dos abroles Assim toda árvore boa Produz bons frutos Porém a árvore má Produz frutos maus Está falando aqui Das nossas ações O que vem primeiro? Você já viu Uma árvore Sério Dar um fruto Bom Para depois Se tornar uma árvore boa? Primeiro a árvore Tem que ser boa Para depois Produzir frutos bons Da mesma forma A árvore primeiro É má Ou seja Árvore pessoa Ela primeiro É má Ela não é salva Então por isso Vai produzir frutos bons Fruto É o que uma árvore Produz Naturalmente Uma árvore Produz fruto naturalmente As tuas ações Teus frutos Tuas obras Elas são más Ou são boas Por que que são más Ou são boas? Porque ou você é uma árvore boa Ou seja convertido Ou você é uma árvore má Ou seja não é convertido Simples O fruto vem depois da árvore Para você fazer alguma coisa De boa obra real Primeiro você tem que ser convertido Do contrário Tudo vai ser queimado No fogo No fogo A ordem dos fatores é Primeiro vem a regeneração E conversão E depois vem a perseverança E santificação Você não faz algo Para ser salvo Você faz porque já foi Você faz só para evidenciar Que foi salvo Você faz porque é natural Dar bons frutos E a mesma coisa Você faz obra má Porque é natural O ímpio Dar mau fruto Vocês entenderam? Simples Não pode a árvore Boa Produzir frutos maus Como assim? Não pode o salvo Viver na iniquidade E nem a árvore má O ímpio Produzir frutos boas Não tem como Olha o que o Messias está ensinando Está ensinando que não tem como O ímpio A árvore má É ímpio É aquele que não é convertido Produzir frutos bons Entenda Não é uma opção Não é uma escolha De alguém que não é convertido ainda Decidir do nada Fazer agora alguma coisa Em prol do evangelho Fazer uma coisa boa Dar bom fruto Nesse sentido Espiritual do reino De conversão Evidência de salvação Ele falou Não pode É uma incapacidade É uma impossibilidade É impossível Em outras palavras Ken Shin Exatamente É impossível O ímpio Fazer alguma coisa Para ser salvo Produzir frutos bons É impossível também O ímpio Perseverar Para ser salvo O Messias O Messias não falou Todo mundo gosta De usar Mateus 24 O que o Messias falou Aquele porém Que perseverar Até o fim Esse será salvo Está vendo A salvação depende De nós Vamos perseverar Para ser salvo Deixa eu recuperar Perdi 20 pontos De QI Ao falar isso Deixa eu tomar um suco De maracuia Cara Explicar isso É complicado A gente vai perdendo O QI Na real Olha só O que o Messias está falando Aqui Eu já expliquei Em vários vídeos Essa perseverança Ela não é O que você tem que fazer Para ser salvo Entenda A perseverança Apenas é a evidência Que você já foi regenerado E por isso Você vai ser salvo Pai do céu Mano Sério Até quando As pessoas Vão ser humanistas As hereges Até quando As pessoas Vão confiar No próprio Braço Sabe aquela passagem Que fala Maldito é o homem Que confia no homem Você acha que é isso? Não pessoal No original hebraico Lá significa Maldito O ser humano Que confia Na força Do próprio braço Sério É por isso Que eu não Não consigo Desculpa Eu não consigo Crer Na salvação Arminiano Eu não consigo Porque a bíblia Me dá parâmetros Que definem Qual é A evidência Do salvo E o arminiano Ele acha Que ele consegue Alcançar a salvação Que ele é Que existe Um sinergismo Onde ele Tem que contribuir De alguma forma Para com A crucificação Como se O tetelestai Está consumado Quando o Messias Falou Dívida está Paga Não fosse Suficiente Como se ele ainda Tivesse que fazer Mais alguma coisa Como se o sangue Do Messias Não fosse Suficiente Meu irmão Para ter Feito tudo E aí O problema Deles O QI Deles É tão baixo Que a desonestidade Também é tão alta A desonestidade É alta E o QI É baixo Eles falam o seguinte Não, mas a gente Cria que o sacrifício Foi eficaz Foi suficiente Para todos Aí a bota Todos no meio Pronto Aí forma Todas as heresias Do mundo Ai meu pai Não dá E aí eles Tacham Quem crê Na expiação Eficaz Que é outra Expiação limitada Outra expressão Que não Vocês É que não Crem No poder Do sacrifício Do Messias Porque Parece que não Morreu por todos Então não sei o que É fraco É limitado Meu Eu já Eu não vou Eu não vou Não vou falar Sobre isso aqui não Porque eu já falei Tá na minha playlist Sobre expiação Assista lá Não, não Eu não vou voltar Nesse assunto aqui Então Entenda O assunto aqui É desigrejado Então Ok Aqui o perseverar É o salvo Ele vai perseverar Não é que ele vai perseverar Para tentar Alcançar a salvação Isso não existe Exatamente Kenshin Perseverar É igual bom fruto É produzir fruto bom É exclusivo dos eletros Perfeito Agora Você acha que o ímpio Consegue perseverar? Me fala Como é que você vai perseverar Se você é ímpio O ímpio não persevera Ele vive em anomia Em iniquidade Então Então Eu estava aqui Do homem natural E agora eu falei Do perseverar E eu esqueci Onde é que eu estava Antes 1 Coríntios 2,14 Eu estava falando Do homem Do salvo Natural Para exemplificar Para vocês Que Que existe Esse problema O homem natural O ímpio Ele não Entende Logo Ele não é Igreja O homem espiritual É o convertido Tá pronto Eu lembrei Onde é que eu estava Ó Então O salvo Ele não tem Como se tornar Um ímpio Por quê? Porque a Bíblia não diz isso Inclusive a Bíblia diz o contrário Ó Em 1 Coríntios 2 Coríntios 5,17 Ó Agora você vai entender Esse texto E se alguém Está no Messias É nova criatura Antes teu coração Era de pedra Antes teu coração Era Morto E você vivia Nas inclinações Da carne Efésios 2 As coisas Antigas Quando você se converte Você é nova criatura E já passaram As coisas antigas E esses que se fizeram novos Esses que tudo se fez novo Outras traduções Entenda agora uma coisa Não tem como É impossível A Nova criatura Se tornar A velha criatura De antes Não Tem Como isso Não existe isso Na Bíblia Uma vez salvo Uma vez nova criatura Para sempre nova criatura Salvo para sempre E isso não significa Agora vai entrar Mais uma hora e meia Só para falar sobre isso Isso não significa Que você pode viver Como um vagabundo Iníquo Filho do diabo Pecando em iniquidade Por você agora Ter se convertido Se você viver assim Significa que você Nunca foi convertido Simples Eu não sei Cara De onde é que as pessoas Tiram essa pabuseira Meu Você se lembra Do Desculpa Tá pessoal Desculpa Tá pessoal Você lembra Do herege Que pegou E falou Ui Esse negócio De predestinação Não tem como ser Certo Porque então Explica para nós Romulo Se Se já existem Os predestinados Então significaria Que ele já é salvo Desde a fundação Do mundo Antes da fundação Do mundo Já foi salvo Então significaria Que a pessoa Pode viver Como um vagal E que mesmo assim Vai ser salvo Então Não faz muito sentido Meu Cara Que burrice Isso é burrice Cara É burrice Aguda grave Não dá Aonde que a bíblia diz isso O analfabeto funcional Corra do baralho Cara do céu Na boa Meu pai amado Gente A evidência Do salvo Que ele foi Predestinado É os bons frutos Que eu acabei de mostrar antes A árvore boa Dá bom fruto Só Mateus E Apocalipse Que são verdadeiros Para a nova aliança E o resto jogar fora Não vale É Mateus 7 Acabei de ler antes Acho que ele não leu Mateus 7 Que diz que A árvore boa Produz bons frutos Como é que pode Cara Essas pessoas Na boa Tem que se segurar Tem que se segurar O convertido Ele é nova criatura Agora A pergunta Se a bíblia diz Que Se você é nova criatura E que as coisas antigas Já passaram Eis que se fizeram novas E aqui Coisas antigas Envolve o que? Todo o teu ser A tua vontade Passou A tua vontade Passou Foi mudada A tua inclinação Da carne Passou O teu coração De pedra Morto Passou O teu velho Homem Passou Não volta Eis que se fizeram novas E quando se faz nova É um ato Permanente Entenda O espírito Do pai Que é o consolador Que é o que convence Do pecado Justiça e juízo Não é um tolo Que vai ficar assim Eu vou regenerar você Se você quiser E se você pecar amanhã Eu vou te desgenerar Você vai perder A tua salvação amanhã Se você pecar Aí passa uma semana Ele se arrepende E converte de novo Que legal Aí Chegamos no ponto de O espírito realmente é um tolo Que a pessoa é que tem Eu vou me arrepender agora Depois passa outra semana E se arrepende E salva de novo Aí peca Perde salvação Se arrepende E salva de novo Então Perde salvação Salva de novo Perde salvação Salva de novo Fica isso a vida inteira Então você imagina o criador Lá no livro da vida Escrevendo Fulano se arrependeu Foi salvo Apecou no outro dia Apaga com a borracha santa Depois Outro mês A cada dia O criador está escrevendo O nome do salvo E apagando Escrevendo e apagando Escrevendo e apagando Escrevendo e apagando Gente, sério Vocês conseguem imaginar Essa baboseira É isso que essas pessoas Acreditam Sabe por quê? Porque nem elas Acreditam na salvação Elas acham Que o que o Messias fez Não foi suficiente Elas acham que Elas têm que fazer Alguma coisa Para se salvar Elas acham que Elas podem fazer Alguma coisa Para se salvar E quando você Pensa isso Você está jogando O sangue do Messias No lixo Você está Dizendo Que o que o Messias Fez naquele madeiro Foi inútil Que não te salvou As pessoas Não sabem O que é o evangelho Meu irmão Por que eu estou falando Isso aqui tudo? Por causa do seguinte Vamos entrar agora No desigrejado Não é essa a palavra? Desigrejado? Desigrejado Pena que eu não salvei Nada aqui Para deixar escrito Desigrejado Mas O que acontece? Você pensa O seguinte Que Aqui, pronto Melhor ilustração Isso aqui é um meme Que eu fiz Há muito tempo atrás É um meme Que eu fiz Há muito tempo atrás Vou tirar o live Picos aqui Para não atrapalhar Se hoje fosse Dia 1 de abril Hoje seria o dia Do Não seja Um desigrejado Tá Por que Pessoal? Na época Estavam se falando Muito sobre isso Faz tempo Que eu fiz Esse Esse meme E Eu fiz essa brincadeira Mas é um assunto Muito sério Por que Porque o dia 1 de abril É conhecido como Dia da mentira Então Dizer Não sejam Desigrejado É a maior Contradição De todas Por que? Por causa do seguinte Pessoal Não existe Ninguém Desigrejado Por que? O que é? O que seria? Ser um desigrejado? Seria você sair Da igreja E o que Que esses Caratudo Fala Que é igreja? Esta coisa Aqui Esse templo De pedra Ali Que você está Vendo aqui No fundo Olha que legal Isso é uma Delícia Um templo De pedra Seria A igreja Não pessoal Já vimos Que igreja É o corpo Do messias E o corpo Do messias É a noiva Que é a igreja Essa Questão Ela Chega A ser hilária Por que? Os reformados Mesmo Que dizem Que uma vez Salvo Salvo Para sempre E é uma doutrina Correta Bíblica Acabei de explicar Isso aqui também Dizem que Você é um desigrejado Se você não vai Num templo Denominacional Deles Olha o problema Diz aí E aí Meu irmão Como que você vai sair Do corpo Do messias Se uma vez salvo Salvo para sempre Então não tem como você Ser desigrejado Essa palavra Desigrejado Foi inventada Pelo próprio Pelo próprio sistema Para ser proliferada Por aí Para que as pessoas Se sintam culpadas E pensem que não são salvas Para que continuem Dentro desses templos De pedra Dando dízimo Como se fosse dinheiro Para essas denominações Para continuar enriquecendo A seita Amor Que manda nelas E Ficarem cada vez mais Ser dinheiro E também serem Alienadas Espiritualmente Alienadas Pois é Você não possui comunhão Com o corpo Não é igreja Concordo Agora o que é o corpo Do messias O que é o corpo Do messias É uma denominação É um templo De pedra Essa comunhão É espiritual Epsinagogen Já expliquei isso Em grego antes Logo Essa Comunhão Como é que a gente vai dizer Que não tem comunhão espiritual Com salvos lá Do outro lado do mundo Austrália Japão Sei lá Convertidos Significa então Que não tem coinonia Se não tem coinonia Então não fazem Parte do mesmo corpo Então isso É espiritual Então As pessoas Tem que entender O básico Então eles gostam De dizer Que você é desigrejado Eu um dia Já ouvi Passando na frente De uma denominação Da IPB Inclusive O pastor lá Falar gritando Porque Quem não está Hoje aqui Reunido É desigrejado E todo desigrejado Está em rebeldia Com o Criador Todo desigrejado Está em rebeldia Contra o Senhor Sério 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 Desigrejado E pior Pessoal Esse homem Esse pregador Tinha muito conhecimento Eu conheço ele Muito conhecimento Bíblico Falar uma coisa dessas Como é que você Vai estar em rebeldia Com o Criador Se você Foi convertido Salvo Olha aí a pergunta Pessoal Por que o apóstolo Paulo não mandou Cartas Para as igrejas Serem desfeitas Já que basta Ser espiritual Essa é uma pergunta Ilógica Partido de uma premissa Equivocada e errada Como é que Paulo não mandou Cartas para as igrejas Gente do céu Meu pai amado Não dá Tá vendo Eu acho que o cara Pegou a live agora Não é possível Eu expliquei tudo isso aí O que é igreja Para você O que é igreja Para você Gente do céu Não dá Tá vendo O cara não sabe Nem o que é igreja Tá maluco É É É por isso que o Brasil Tá Deplorável Pessoal Deplorável Para que Para que ele ia mandar Fechar a igreja Cara O que é igreja É que o cara Não sabe o que é igreja Ele acha que igreja É um templo Ele acha que igreja É um templo Olha o problema Do cara Aqui amigo Olha o que é igreja Amigo Leia aqui Eu vou deixar no português Para você Consegue ler o que é igreja Aí O que é igreja Exatamente Pessoas salvas Isso Correto Parabéns Ó A favor do seu corpo Que é igreja Do grego Como é que é no grego Eclesia O que é eclesia É chamado para fora Do sistema religioso Eclesia Não é templo De pedra Eclesia Não é denominação Eclesia É igreja Chamada para fora Por isso que ele fala aqui Igreja O que é igreja É o corpo do messias Onde é que está O corpo do messias Onde é que está O corpo do messias No mundo inteiro Ou dentro De uma denominação Já expliquei tudo isso Né pessoal Ai ai É Bom Temos que avançar Não dá para a gente parar não Vamos lá Então aqui Ó Tem uma questão Né Ó Então Mas e as contas Da igreja Que alguém vai falar Tem que pagar Pessoal Igreja São pessoas E não prédios Então Muitos confundem Essas coisas Tá E Pra que Pra Que o próprio sistema Tenha amparo Pra que Tenha Esses É Templo de pedra Como assim Cara Pessoas que estão Espalhadas Em diversas Denominações Eu desisto Eu desisto Biscoito Tu tá vendo Não é biscoito Eu desisto Cara Eu não Não vou perder tempo Então Mas o dinheiro Pra obra A obra do criador É assim Crer naquele Que ele enviou Ó Onde é que você Encontra Uma Uma ordenança Pra criar Denominação Templo de pedra Nova aliança Não tem São pessoas Meu irmão Em cidades São pessoas Salvas Em suas Localidades Então vamos lá É Qual outro texto Que eu tinha aqui Tá Então o que acontece Por que que não existe Desigrejado Essa é a palavra Gente Esqueçam isso Eu já vi pregadores Aí Ditos reformados No youtube No youtube Falar aqui Os desigrejados São o É O maior Eu não vou poder falar Essa palavra Porque o youtube Vai coisar É Vou soletrar aqui C C A Com acento Circunflexo N C E R Para a igreja Olha o nível Cara Tem um pastor aí Dito Antissistema Pregadorzinho Antissistema No youtube Falando isso Que os desigrejados São o maior C A Com acento Circunflexo N C E R Para a igreja Gente do céu O cara chegou A falar isso Ele é bem conhecido Se alguém escrever Talvez eu Diga aí Né Ele é Pastor não sei o que Lá Não vou falar o nome dele Ele falou isso Cara Isso é triste Meu Ele simplesmente Chamou Todo mundo Que não vai em templo De pedra De nome nacional Do que cara Do maior problema Do mundo Basicamente Cara Isso é loucura Não Não foi o Não foi o Nico Mas o Nico E entre outros Pensam do mesmo jeito Ah Não vai no tempo Do nome nacional Hum Então é o que É desigrejado Eles querem Taxar Todo mundo De desigrejado Cara Sendo que Eles mesmos Falam Que Uma vez salvo Salvo para sempre Como é que faz Esse negócio desse Que contradição Pife é essa Meu Isso é ridículo Eu já expliquei Essa palavra aí Eu já expliquei Isso aí no original É que o cara Não estava na live Não adianta citar Esse texto Eu já falei A palavra Congregarei Epsinagogen Do grego Significa Juntamento espiritual Do alto Agora se você acha Vai lá na denominação Vai lá na denominação Continue escutando Heresia Porque você não vai encontrar Uma denominação Sequer Que vai te falar 100% da verdade Se você defende Aqui um templo Denominacional Cara Eu só lamento Pela sua mente E pela sua vida Sério Dá pena Porque A IPB Que é a mais Próxima Da verdade Salvívica De todas Porque é a única Que ensina E tem algumas Outras reformadas Que ensinam também Os cinco pontos Salvívicos Depravação total Predestinação incondicional Expiação limitada Graça resistível E preservação eterna Também sineresia Como? Tormento eterno No inferno Trindade pagã Nomes pagãos Desigrejados E dízimo Vai lá Ouça essas heresias Então Tem no mínimo Cinco heresias da IPB Ah, mas tem outra Sabe o que a IPB faz? Batismo de criança Batismo infantil Seis heresias da IPB E aí? E eu resumi Resumi tudo Não, cara Não é defeito Isso é heresia, amigo Olha aí Que seguem a Cristo Já está no pagão Já está no modo Paganizado Eu oro por você Não Quero que você Acorde Cristo Você crê em Cristo Está aí Está vendo, pessoal O que faz a religião? O que é Cristo, pessoal? Explica para ele aí Pai, socorro Estude, amigo Você precisa estudar muito, cara Está vendo o que a religião faz? A religião aprisiona A religião aceita Aprisiona Estude o que é Cristo, amigo Não Cristo não é do grego escolhido, não Vem de Cristo Do sol Do Deus sol invictos Lá Da hebraica Descendente de Nimrod Você sabe de onde é que veio a palavra Jesus? Não veio do hebraico, amigo E o Messias falava hebraico Não tem som de hebraico Não tem som de jota no hebraico Não tem som de jota no hebraico Como é que o nome é Jesus? Como é que Jesus Christos Em grego Surgiu Sino original É Yahu-sha-ham-ash-ha Está vendo? É quase isso aí Não é Yeshua, não É Yahu-sha Não tem som Não tem som maçorético No palo hebraico Gente O problema das denominações é esse Cuidado As denominações Ensinam você Gente Vocês acham Vocês acham Que vocês estão falando aqui Com alguém que não sabe Pessoal Eu passei a minha vida inteira Estudando tudo isso Escute Eu já fui Em localidades Denominacionadas Independentes Passei muito tempo Era novo na fé Para ver como é que era Aprendi alguma coisa Mas é básico Era a sopinha Depois em outra Da graça Não do RR Foi um outro nome Era uma comunidade Mas que também tinha graça No nome Fui na Assembleia Já fui na Batista Eu já fui na Adventista Passei muito pouco tempo Na Adventista Eu já vi muita coisa Errada lá Já saí Eu ia no sábado Porque tinha estudo Eu só ia por causa Do estudo bíblico Na Adventista Para saber o que Estava ensinando lá Gente Vocês não fazem ideia Eu fui muitas denominações Muitas mesmo Já preguei Em algumas delas Tá E era convidado Teve uma outra Que eu já fiquei também E Por último Eu fui na IPB Então eu conheço A teologia de todas Eu sei que é pregado Em tudo e todos Pessoal Nenhuma denominação Escute o que eu estou falando Eu não sei só na teoria Eu sei também na prática Nenhuma denominação Ela está 100% correta E de propósito Eles Ensinam errado Aí Escute A última que eu fui Foi a IPB E de todas As denominações A IPB Que é a Igreja Presbiteriana Do Brasil Ela é a menos errada Para você ter ideia E a menos errada Ela ensina Trindade Ela iguala o Messias Em atributos com o Pai Já temos um grande problema Eu já tenho um vídeo Eu já tenho um vídeo sobre isso no canal Quem quiser assistir Assista lá A série Apocalipse explicado Versículo por versículo E sim Eu fiz já Uma hermenêutica completa Do livro inteiro do Apocalipse Que é o mais difícil da Bíblia Em grego E aqui você encontra No original em grego Português A revelação Do Messias Que o Criador lhe deu Para mostrar aos seus servos As coisas que em breve devem acontecer Opa, espera um pouco Como assim A revelação é do Messias E o Criador lhe deu Significa que o Criador Teve que dar a revelação ao Messias Logo o Messias Não sabia Da revelação do Apocalipse O Criador deu a ele Olha o que o texto diz claramente Eles não tem igualdade de atributos E não é só esse texto É muitos outros Já refutei tudo isso Já expliquei texto por texto Está no canal Está tudo aí Inclusive acho que está salvo Até na Twitch Não me lembro agora se está Eu sei que no YouTube está Por enquanto Não sei até quando Então olha só Escute bem Sim, essa live vai para o YouTube Pablo Mas eu não sei quando Demora um tempo Escute Eles Defendem trindade Que é um conceito pagão Que vem de Semiramis, Nimrod E Itamuz Já refutei isso em vídeo Está lá o vídeo Com mais de 50 mil Visualizações no YouTube Heresia Trindade Você está igualando O Messias Que foi o primogênito Ou seja O primeiro gerado Ao Eterno O Pai É maior que todos O próprio Messias Falou que o Pai É maior que eu Ah, eu e o Pai Somos um Não seja analfabeto Bíblico Eu e o Pai Somos um Assim como a igreja É um com o Messias Unidade espiritual E não igualdade Em atributos Eles também E o IPB Que é a menos pior Estou falando A IPB É a menos pior Mesmo assim Ela ensina o que? Nomes pagãos Jesus Jesus Cristo Cristo Deus E outras coisas Gente Esses nomes pagãos São extremamente adulterados Não são esses os nomes E nome não se traduz Nome se translitera Já está tudo errado Ah, o que importa é o coração Deus entende nós Como a gente vai se referir a ele Conforme o coração Ah, então Se o que importa é o teu coração Se o nome não importa Chama o credor de Satanás Sabendo que de coração Você não quer insultá-lo Satanás Obrigado Faça Comece a orar Também Usando o nome Satanás Direcionado ao Criador Pronto Resolve o teu problema De uma vez O hipócrita Como é que o nome Não importa? É óbvio que importa Porque o nome Do Criador Tem um significado Em hebraico Eu já expliquei Está no canal Yahua Eu sou o que sou Tiraram isso Aqui, ó Da Bíblia Êxodo 15 Verso 2 Está aqui O que botaram? Senhor Olha aqui como é que está em hebraico Olha o nome aqui Yah Sabe o que é Yah? Yud-He Eu sou Tiraram esse nome E para o português Deixou o Senhor Olha que coisa linda Aí tu vai lá E chama Senhor Chama Senhor Né? Senhor não é nome Deus também não é nome Deus é um termo É um vocábulo Para denotar Qualquer divindade Os devas Por exemplo Aliás Os hindus Crêem nos devas E aí? Você também não crê nos devas? É, você não crê em devas Você crê em Deus É quase E aí os antigos Acreditavam em Zeus Mesma coisa Cara Não é esse o nome É burrice Dizer que Deus é nome Porque Deus nem nome é Serve para qualquer divindade Então Cara IPB Voltando Primeira heresia deles Tá? Ó Escute bem Eu não vou nem falar das outras Porque eu não preciso Eu só falo da menos ruim E se a menos ruim está isso As outras já podem descartar tudo Tá? Assembleia Batista Batista é um antro de prostituição Assembleia é um antro de blasfêmia Adventista é um antro de legalismo E hipocrisia E heresia É Meu Não tem Todas Romanista não vou nem falar Já está tudo condenado Então assim Meu não Sério O negócio é sério Cara Então a IPB Que é a menos pior Primeira heresia Trindade Segunda heresia Nomes pagãos Terceira heresia Tormenta eterno no inferno Gente do céu Isso é loucura Eu já expliquei isso nos meus vídeos Recentemente foi postado Gente Não existe tormenta eterno no inferno Não adianta vir com um textinho aqui Cara Isso já foi refutado tudo nos originais Acabou Tá? Eu já expliquei inclusive no vídeo passado Aqui agora O último recente O penúltimo recente Tormenta eterno E pior Eles não só acreditam em tormenta eterna E pior Eles acreditam que O ímpio Foi predestinado Sem chance de salvação Já para sofrer eternamente Dentro do lago de fogo Para sempre Meu A Bíblia não diz isso Desculpa A Bíblia não diz isso Já refutei Quem quiser ver Tá no canal Assista e Rômulo Ribeiro Então Já tem três heresias cabeludas Quarta heresia Dízimo O vídeo passado Que eu gravei Postei aqui Dízimo Como se fosse dinheiro Para os dias de hoje Isso é heresia Não existe Dízimo Dízimo não é dinheiro Quinta heresia Desigrejados O vídeo de hoje Desigrejados Eles pregam Contra desigrejados Sendo que desigrejados Nem existe Não existe desigrejado E essa É a menos pior Das denominações Outra heresia Quinta já foi Agora a sexta Batismo infantil Alguém me segura Na moral Não dá Para que diabo Tu vai molhar Uma criança Na boa Tem que explicar O que é batismo Já expliquei Romanos capítulo 6 O batismo da morte É o verdadeiro batismo Quando você Morre para o velho homem Nasce nova criatura Então você é ressuscitado Como o Messias Esse que diz lá Você é nova criatura Você foi regenerado Esse é o verdadeiro batismo Do grego Baptismos Só que aí Pra você manter Um sistema religioso Você tem que manter As pessoas No máximo De alienação Possível Claro 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 que tem Dízimo na IPB Dízimos e ofertas Amigo Eu já fui lá Anos na IPB Tenho curso Na IPB De teologia Eu sei do que eu estou falando Porque eu vi por dentro Eu vi E meu irmão Calma Isso aí são só as heresias Mor Tem as sub-heresias Que são as interpretações Errôneas dos textos Que eles fazem Por exemplo Em Apocalipse 6 Ele fala que o primeiro Selo Que é o cavalo branco Eles falam que é uma guerra De um povo Da antiguidade Que fez guerra com um outro E venceu É o cavalo branco Que já passou Esse é só uma heresia Tem mais Se eu falar aqui Não tem vídeo Que chega Não tem vídeo Que chega Tá Eu não vou nem falar Das outras Meu irmão Da Que a adventista Diz que a marca da besta É guardar o domingo Que o selo do credor É guardar o sábado Meu Não vou nem falar Essas coisas Isso aí Desculpa Desculpa O meu QI Não suporta Não suporta Então Entenda uma coisa A IPB Batismo A sexta heresia Da IPB É Batismo infantil Gente Entenda Você é batizado De verdade Quando você se converte E é nesse momento Que ocorre o batismo E o detalhe É que Eles Eu sei Porque eu já estudei Muito com eles Eles mesmos falam Não sei se todos Porque tem algumas ramificações Tem a IPB Renovada Que é uma heresia total Que não faz parte Inclusive da IPB Tradicional Ele fala Que o batismo Verdadeiro Acontece Quando você se converte Tá Concordamos Só que depois Eles falam Que eles começam A fazer esses rituais Que sim É uma apresentação Igual ele comentou Aí É uma apresentação Mas é uma apresentação De batismo Cara É um rito Eles falam Que é só uma simbologia Mas não tem motivo Dessa simbologia Para uma criança Porque o batismo Seria a simbologia De você Ter se arrependido Dos pecados E a criança Não faz isso Não consegue Isso eles herdaram Da seita romanista Gente Deixa eu falar uma má notícia Para vocês Todas as denominações São as filhinhas Da grande prostituta Entenda Entenda A primeira surgiu Depois surgiu Todas as outras Então Todas Elas tem alguma Tem resquícios Da prostituta Mãe Entenda Então O batismo infantil Foi algo herdado deles Não mudou Assim como Tormento eterno Como a trindade E o dízimo Como é que você acha Que a seita romanista É a mais rica do mundo Cara Muito dinheiro E outras guerras Que eles Ganharam Do império romano Foram colocando Para manter a riqueza Tá Então Meu Indulgência Você tem que pagar A cadeira no céu Tem muito dinheiro Pessoal A questão Do Do dízimo Continua Eles só mudaram Ai cara Tá louco É Uma criança Não se arrepende Dos pecados Para Para ser batizada Para apresentar Essa apresentação É feito lá Um monte de coisa Por que eles fazem Essa apresentação De batismo infantil É por causa Do seguinte Para já Pegar a tradição Para se manterem Dentro da IPB Para continuar Ali familiarmente E vai crescendo E vai dando Dízimo Comprado O tempo Passa Cara Fica alienado Ali dentro E convida Você está indo Aonde? No trabalho No trabalho Estou indo Na IPB Estou indo Vou lá Vou conhecer E vai mais pessoas Para ganhar mais E assim E assim vai Corra do bará Tem mais Tem mais heresias E isso é só A menos pior Que eu falei A menos pior A menos pior De todas Saiba disso É a menos pior E tem tudo Essas heresias E meu irmão Fora As outras Heresias Que Daí cabe-se Em alguns Textos Em algumas Coisas Ali Por exemplo Tem uma heresia Que não é Muito cabeluda Assim não É até Só uma É só uma Questão de interpretação Eu não vou dizer Que é heresia Mas Eles são milenistas Também Não creem No reinar No milenar Literal Do Messias Na volta dele E eu não concordo Com isso Já tenho Explicação Sobre isso No meu canal Eu concordo Muito mais Com o Pré-milenismo Histórico Porque a Bíblia Dá mais amparo A isso Do que com O amilenismo Mas eles são Amilenistas Mas tem outras Heresias Cara É É O calvinismo Ah O calvinismo Dentro de si Tá cheio De heresia Eu creio Eu creio Nos cinco pontos Salvívicos Óbvio Na depravação Total Predestinação Condicional Expiação Limitada Graça Irresistível E preservação Eu creio Nisso Porque são verdadeiros Também creio Na soberania Insustentivo Divina Agora O problema Dessas pessoas É que Meu Dentro do calvinismo O calvinismo Não se resume Em cinco pontos O calvinismo É muito mais Que isso Então esse Que é o teu problema Lá dentro Desse calvinismo Tem muita Coisa A mais Cara Cheio De heresia Lá De calvínico Não dá Eu sei Cara De tudo isso Por que Vocês acham Que eu não tenho Nenhuma denominação Todas estão Erradas Cara Como é que Eu vou lá Para Ouvir Algo De alguém Que eu já sei Ou Que o cara Está falando Uma heresia Lá Não dá Não dá O cara Vai falar Lá Jesus Pronto Eu já estou Fora Não é que A pessoa Do Messias Está errada É porque Os caras Falam De uma forma Burra Demais Não é o nome Dele Esse Meu O cara Tem 70 Anos de bíblia E continua Falando Errado Não dá Vocês entendem Isso Ai meu Pai Socorro Gente Eu acho Que Essa explicação Já Deu Porque Assim A maioria É lobo Império De cordeiro Ou Outros Estão Só Equivocados Eu Creio Que ainda Tem pessoas Salvas Em alguns Lugares Em algumas Denominações Só que Ainda estão Presas Num nível De ignorância Não dá Para dizer Que todo mundo Que vai Numa denominação Vai para o Lago de fogo Eu não digo Isso Mas Muita gente Que está lá Vai Muitos Estão lá Só para Congregar Mesmo Eu não Condeno Essas Pessoas Porque Eu já estive Lá Eu sei Só que Eu ia para Aprender Eu não Ia para Concordar Cegamente Com eles Jamais Eu ia para Aprender O que eu posso Aprender Como é que é Como é que funciona Eu comecei a ver A interpretação De todos De cada Tema Cada coisa Pronto Depois que eu aprendi Pronto Agora Não dá para Concordar Só que também Não dá Para condenar Todos Então Só que As pessoas Estão perdidas No sentido Entendeu Uma prisão De conhecimento Cara Eles não Se você Não se Buscar Autoaperfeiçoamento Você não vai Eles vão te manter lá Acreditando Que você tem que Dar dinheiro Para eles Acreditando Que você Tem que batizar A criança Acreditando Que você Trindade Nomes pagãos Tormenta Eterno Cara Então como é Que você Vai conciliar Desigrejado Sendo que Eles mesmos Ensinam Que uma vez Salvo Salvo Para sempre Mas nem precisa Ser argumento Como é Que você Vai ser Desigrejado Se igreja Não é Um templo Denominacional Igreja É o corpo Do Messias No mundo Inteiro Cara Não dá Por exemplo Aqui Em Apocalipse 2 Há o anjo Da igreja Em Éfeso E aí O que é Éfeso É uma denominação É uma cidade Igreja O que é Eclesia Ou seja Todos os salvos Naquela cidade Se não tinha Denominação lá Então eles eram Todos desigrejados E aí Alguém responde Essa Então Eu expliquei Muita coisa Aqui Pessoal Uma vez Salvo Salvo Para sempre Não tem Como Você Perder A salvação Os textos Que nós Já abordamos Aqui Por exemplo Caíram Acho que é Em Hebreus É Eu já expliquei Aqui no meu vídeo Sobre preservação Eterna É impossível Pois que aqueles Que uma vez Foram iluminados E provaram o dom Celestial E se tornaram Participantes do Espírito Provaram a boa palavra Do Criador E os poderes Do mundo vindou E caíram Sim É impossível Outra vez Renová-los Para arrependimento Visto que de novo Estão crucificando Para si mesmo O filho do Criador Expondo a ignomínia Ou seja Vergonha As pessoas citam Esse versículo Está vendo Aqui comprova A perda da salvação Romulo Você é um herege Óbvio que Se uma vez Salvo Você pode cair Pode perder a salvação Isso aqui Significa Não um texto Factível E sim de ideia Doutrinária Entenda Não é fato É de ideia É um conceito de ideia É impossível Ó Olha só O que ele quer ensinar Que seria impossível Que uma vez Que você fosse convertido Salvo Provado Dom celestial Se tornado participante Seria impossível Você Cair E outra vez Renová-los Para arrependimento Ó Veja A pessoa só fica Com a parte Com o verso 5 E o início Do verso 6 Mas esquece o final Porque se é Se seria possível Você perder a salvação Segundo A ideia da maioria Então também é impossível Você Ser salvo De novo Porque É impossível Ó Outra vez Renová-los Para arrependimento O texto Que eles querem usar Para dizer que Pode perder a salvação Na verdade é o texto Que prova Que é impossível Perder a salvação Exatamente É impossível De ocorrer Visto que Para isso acontecer Você teria que Crucificar de novo O Messias Não tem como Ele morreu Uma vez só Já para efetuar Definitivamente Quando você se converte Efetua-se em você O sacrifício E isso não quebra Isso não passa Isso não É permanente A conversão É impossível Você então Ser salvo Se você um dia Perdeu a salvação Olha o que o texto Claramente diz Então as pessoas Fazem toda a confusão E aí cara Cai na heresia Da perda Da salvação Que eu já expliquei No canal Tem muitos outros textos Eu já expliquei todos Eu não vou voltar Isso está muito claro Então uma vez salvo Salvo para sempre E você Não tem como Ser desigrejado Porque se você Foi salvo Você faz parte Da igreja Se você faz parte Da igreja Não tem como Você sair da igreja Portanto não tem como Você ser desigrejado Ora bolas Isso é O básico Então Acabou Simples Muito simples É simples De se entender Mas É difícil Das pessoas Entender É difícil As pessoas No geral Compreenderem Alguma dúvida Pessoal Sim O calendário está errado Ion Station Mas devemos guardar Assim Só que como Não sabemos Qual é o dia Específico O sétimo Dia específico A gente O calendário Foi mudar Dos tempos Já Passou muito tempo Então a gente Não sabe Mas devemos Ter um dia Para Para descansar Lembrando que o sábado Em hebraico É shabat Que significa Descanso E não sábado Então Devemos sim Exatamente Antônio A salvação É algo Que foi decidido Antes Não é Desde a fundação Do mundo Não Antes da fundação Do mundo Como é que algo Que foi decidido Pelo criador Antes da fundação Do mundo Pode ser quebrado Pelo rélis humano Mortal Efésios 1 4 Assim como Nos escolheu nele Antes da fundação Do mundo E nos predestinou Para ele Como é que alguém Usando o livre-arbítrio Pode Desdecretar Eu vou inventar A palavra aqui Será que existe Alguém que consegue Desdecretar A vontade Do criador Ninguém pode Perder a salvação Isso é impossível Se alguém Não for salvo É porque nunca Foi salvo É simples O conceito É esse Não é que você Perde a salvação Você não Foi salvo Você nunca Foi salvo Né E Inclusive Olha como Isso é sério Olha só Quantos entendimentos Estamos aprendendo aqui Olha o nível Mateus 7 Você quer ver? Ó Quem Agora Quem discordar De mim Vai Perder galardão E vai Perder a salvação É heresia Mas vai Vai ter que Vai ter que engolir seco Olha só Mateus 7 Você sabe o que fala Eu decorei todo esse capítulo 7 De Mateus Eu aconselho que vocês também decorem Comece lá com Não julgueis Para que não sejam julgados Pois com o critério Com que julgueis Sejam julgados Aí ele fala Depois da trave Do outro irmão Hipócrita Tira a primeira trave Não deis aos cães Pedida Aí Ele continua aqui Olha o nível Ele está falando aqui Do Deixa eu ver Não Está ativado Está ativado O GG Porto de vidro Está ativado Só não está automático Porque eu estou Analisando o que está me mandando aqui Porque já mandaram áudio Que não podia ser produzido antes Baboseira Negócio de Tipo aquele Aquele lá Aquele meme lá Do Como é que é O pai Como é que é Está ligando para o pai Aquele cara com o telefone E aí pai É isso aí mesmo Essa porcaria Tá vamos lá Ó O Messias está falando aqui Dos falsos profetas Árvore boa Fruto bom Árvore má Fruto mal Tá Nem todo Que me diz Senhor Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz A vontade para que está no céu Quer ver que a salvação Não tem como perder Quer ver como a salvação Não tem como perder Olha só Nem todo Que me diz Senhor Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz A vontade para que está no céu Muitos naquele dia Vão dizer Senhor Senhor Porventura Não temos nós Profetizado em teu nome Entra no nome Não espelhamos demônio Entra no nome Temos muitos milagres Aqui está falando Do arminianismo Dos arminianos Que eles vão chegar E vão falar assim Mas Senhor Eu fiz tal coisa Eu fiz isso Eu fiz aquilo Não é você Que faz algo Para ser salvo Eu É que fiz Eu imagino Messias falando isso Porque o sacrifício Dele foi eficaz Tudo que você Tentar fazer Você não vai Ser salvo Então Nesse dia Eles já vão estar Aqui desesperados E muitos Naquele dia Vão dizer para mim Senhor Senhor Porventura Não temos nós Profetizado em teu nome Como é que o Senhor Pode nos lançar Para o lago de fogo Não Nós pregamos Em teu nome O Senhor Não pode nos mandar Para o inferno Não Porque nós Espelhamos demônios Em teu nome Não Nós somos salvos Senhor Senhor Porque em teu nome A gente fez muitos milagres Nós fizemos Muitas coisas Olha Os arminianos Aqui Todos Pregam No nome dele Diz que existe Terceira casa De Israel Diz que vai ser O sacerdote Não sei da quanta Lá do Templo de Ezequiel Do milênio Diz que os calvinistas Tem que levar a soite Irmãos Merece Este batado Irmãos E por aí vai Está tudo aqui Exatamente o biscoito Nós fizemos Nós fizemos Eles vão dizer lá No dia de julgamento Quando o Messias julgar Mas eu fiz isso Mas eu fiz aquilo Mas eu aquilo Mas eu fiz isso Eu aquilo O Messias Vai falar o seguinte Olha como Não tem como perder a salvação Então lhes direi explicitamente Outras traduções Então lhes direi abertamente Outras traduções Então lhes direi claramente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Vós que praticais a iniquidade Não é que você se converteu E depois você pecou Perdeu a salvação Se você tivesse se convertido O Messias teria dito Conheci você uma vez Mas você pecou E perdeu a salvação Apartai-vos de mim Não Ele fala Nunca vos conheci Nunca se converteu Nunca foi salvo Se esse negócio de Converteu Salvou Pecou Perdeu a salvação Se ele não fosse bíblico Ele não falaria Nunca vos conheci Ele nunca conheceu O Messias Essas pessoas Nunca foram convertidas Não tem como você Ser salvo E depois perder a salvação Uma vez salvo Salvo para sempre E a palavra Que em grego Conheci Para quem quer saber Não é saber o futuro Essa palavra Eita Pulou aqui Peraí Verso 23 Cadê a palavra Aqui Que é Tote Aqui Achei Na minha frente É tanta Ó Égnon A palavra Égnon É Ela é Conhecer No Grego Então não Aqui Não está falando Que Essa palavra Égnon Ela vem De Conhecer Intimamente Intimidade Vem de Similaridade com Comunhão Coinonia Égnon Não é saber O futuro Não é consultar O futuro Para ver Fatos futuros Que vai acontecer Não É intimidade Pessoal Então Inclusive É a mesma palavra De romanos Oito Oito Vinte e nove Trinta Por quantos Que de mantemão Conheceu Também os Predestinou Quem acha Quem acha Quem acha que a predestinação É com base Na pré-ciência Ele tem que consultar O futuro Para ver Quem vai criar A palavra Conheceu Adivinha O que é Proégnon Conhecer Antes Égnon A mesma Raiz Égnon Que é intimidade Pessoal Então Pro Antes Conheceu Antes Não é que ele Viu o futuro Para ver O que vai acontecer Ele teve Intimidade Pessoal Antes E por isso Predestinou Tem nada de Pré-ciência Aqui A pré-ciência Não está ligada A fatos futuros E sim A conhecimento Do ser Prévio Intimidade Pessoal Porque no mesmo Momento Em que O texto Fala lá Eleito Segundo A pré-ciência Muitos Outros Textos Também Falam Segundo A pré-ciência E determinado Desígnio A pré-ciência Não está Separada Do decreto Do criador Não Não é que ele Está no futuro Por estar na eternidade Não tem a ver Com Kairos Nem Aionos E nem Cronos Tem a ver Com o decreto Tem a ver Com A escolha Dele de Predestinar Não tem a ver Com as nossas Obras De exercer Fé Porque a fé Porque a fé É um dom É um dom Efésios 2 89 Compreendeu Então você Crê Porque ele Coloca a fé Em você Então não precisa Consultar o futuro Ou estar no futuro No Kairos Ou no Aionos Para Saber o que vai acontecer É Porque o decreto Que vai acontecer Essa é a soberania divina Tá pessoal Acho que deu aí Quase duas horas Duração De vídeo É isso Olha Sobre desigrejados Acho que foi um vídeo Interessante Foi bastante coisa aí Explicada Acho que é isso O arminianismo É O arminianismo É doutrina De demônio Puro É o outro evangelho De Galatas 1 Ah é? Porta de vidro Mandou? Deixa eu ver aqui Aí tá As sete Beleza Vamos ver O que é isso aqui Vamos ver Vixe Essa é a tua pergunta aqui Meu irmão do céu Vai levar 599 mil anos Para responder Olha a pergunta dele Porta de vidro Mandou 5 reais Romulo O verdadeiro casamento É só o assumo De responsabilidade Para com o cônjuge Ou tem algo a mais Como por exemplo Um juramento Para o padiante De 3 testemunhas Exatamente Só que assim Entenda uma coisa É um assumir Com responsabilidade Diante do criador Eu expliquei isso Num vídeo meu Antigamente É um assunto complexo Não vou ter como responder 2 horas de duração Aqui Vai demorar O vídeo que eu tinha feito Sobre casamento Na época 3 horas e meia Pois é Eu cheio de ódio Se lembra 3 horas Mas resumindo Sim Tem que ter O assumir Como responsabilidade Porque você imagina Tem que ter 3 testemunhas Quem é que casou Adão e Eva Não tinha Só tinha o criador Como testemunha Na verdade Isso não está Muito ligado A isso É uma pergunta Complexa Que exige Um vídeo inteiro Só sobre isso Só que assim Seria interessante Sim Testemunhas Para Simplesmente Serem testemunhas Só que Meu irmão Para explicar Isso aí Meu irmão Do céu Aí para falar Sobre casamento Depois tem que falar Sobre Segundo casamento Sobre Adultério Entrar nas palavras Originais lá Porneia Moiréia Que é Fornicação E adultério Mateus 19 E Romano 7 1 Coríntios 7 Que vai falar Sobre casamento Isso aí Esse é um assunto Complicado Até porque Temos hoje Pessoas Que não dá Para citar nome Não dá Para citar nome Uma pessoa Loeira Alta De quase 2 metros De altura Que recém Separou Do marido Porque estava Botando Um Um capacete Do cavaleiro De touro Do cavaleiro De zodíaco É essa aí mesmo Mateus Dançando lá Fazendo dancinha Para mostrar Que a vida Está boa E não traz nada Está em adultério Está em adultério Com outro cara lá O outro apresentador Como é que faz Se achando É tudo um bando De adultério Então E E para E para Tentar maquiar A A vida Triste Que ela tem Ela faz dancinha Nas redes sociais Com um shortinho lá Parece uma girafa O pé Está maior Que o pé Do O pé desse Tamaizinho O pé É maior Que o Daquele gigante Do 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 WWE Deve ter Uns 50 De pé Amanhã Meu O bagulho Assim E se achando Eu não sei Cara Eu Eu não vejo Nada de mais Naquilo E a mulher Se achando Dançando Lá Porque separou Do marido A mulher Alegre Porque separou Do marido Devia ser motivo de tristeza o filho o Great Khali o Matheus assiste o WWE nem eu lembrava disso o Great Khali ela devia ter o pé maior que o do Great Khali as pernas também e aí, cara meu, o trauma para os filhos como é que fica, cara? você parou, cara isso é traumatizante para a sua descendência para os seus filhos cara, o criador odeia o divórcio está em um monte de passagem isso aí e aí, como é que faz? bom, não vou nem falar de casamento aqui senão vai demorar 599 milhões de anos eita, já é 7 horas vou adiantar eu já expliquei isso aí sobre o criador predestinar para o Lago de Fogo assista lá no meu no meu YouTube no meu YouTube Romulo Ribeiro os vídeos sobre predestinação ninguém merece já começa assim que ninguém merece a salvação todos já nascemos condenados meu irmão Romanos 3,23 todos pecaram caras da glória então, não é que ele predestina para o Lago de Fogo você já nasce condenado todos já nascem condenados o fato é que o criador durante a história ele vai e salva alguns dessa condenação mas todos e João 5 já expliquei fala contudo, não quereis vir a mim para ter desvida ninguém quer homicidas é uma ação sobre-humana o que eu tenho que fazer entendeu? bom, gente ah, eu vou reagir aqui ao vídeo quem é que me mandou? foi o Matheus? foi quem? foi o Matheus aqui do Ateu eu vou encerrar esse vídeo rapidão e vou fazer o react do vídeo aqui do Matheus para depois jantar beleza? não vou nem parar aqui já vai dar dois segundinhos tá? é isso pessoal compartilha esse vídeo envie para o máximo de pessoas você deixa o like que vai ver no YouTube envie porque é importante que as pessoas saibam essas verdades que ninguém fala até a próxima pessoal